Salve, salve, galera. Beleza? Chegamos ao final de mais um clipe. Foi cansativo. A gente rodou a comunidade, mas o pessoal deu uma moral pra gente. Se liga que esse clipe vai ficar bolado, rapaziada. Bolado. Tenho certeza que o pessoal investiu nos acessórios. Deu tudo certo. Graças a Deus. Tamo junto. Segue o canal aí. Dá aquela moral. Flávia Gita aqui. Grande abraço. Valeu. Salve, rapaziada. Satisfação que fala que é o MC Godot. Tô aqui na comunidade do Jardim Novo, tá ligado? Primeiramente quero agradecer aí toda a comunidade por ter me recebido, por ter aberto as portas aí. O meu clipe junto com o Flavinho, que é um cara que eu já conheço vários tempos, tá ligado? Vários carnavais da música Posturado. é o primeiro de muitos, tá ligado? Todo de preto. Com o corpo banhado a ouro. Coquicodrinha é poder de fogo. É só lobo-guará no meu bolso. Rapaziada, MC Godot. Posturado, vem aí. Valeu, Jardim Novo. Valeu, Flavinho. Tamo junto. Dá uma baqueada. Valeu, molequeiro. Tudo, mano, dá uma espécie. Tem nota pra contar? Camisa 10 é o porte do Haka. Tentei ser Neymar, mas virei o Pablo Escobar. Nosso cartel tem nota pra contar. Camisa 10 é o porte do Haka. Tentei ser Neymar, mas virei o Pablo Escobar. Nosso cartel tem nota pra contar. Camisa 10 é o porte do Haka. Aaaaaaaaah! Fala tu! A gente vai ser mais mirra agora, entendeu? Mas qual é a direção que você quer? Cara, ele fica mais bolado. De vez em quando apontar uma batacana, entendeu? É, entendeu? E você pode reciclar mais. Já é. Não, rapaz. Pra fazer assim tem que fazer o Bambam pra cá. Eu não sabia interpretar mesmo Vamos morre, hein? Pode apontar pra câmera Brinca mesmo, brinca mesmo Eu sabia Cara de boladão aí, ô Barrado Aí em cima, cara de... Mãe cara de nerdão O Barrado tá ali igual que tivesse... Igual que tivesse doido Porra, o Barrado é muito engraçado Bora Então vai, ele vai meter a mão ali Não, ele vai subir Ele vai dar o dinheiro Desceram ou subindo? Subindo, subindo Tem que descer ou subir? Subir, subir comédia E aí, paciência Tranquilo a 1 Boa Beleza Tô bom, ele vem na boca mesmo Mano, negou aqui a cara daqui, rapaz Vai, vai, vai Ou mais uma, vai Todo de preto Com o corpo banhado a outro Todo de preto Broca e codo E é poder de fogo É só lobo, guará No meu bolso Posturado Tatuado com o braço lacrado De copom, bailinha baseado Só criar pitbull Do meu lado Amante da paz Mas a gente é casado com a guerra Cara, só tem 15 mil de bateria A gente tá aí Já botou a música? Vai Calma aí, calma aí Vai, fica geral lá Todo mundo no palacinho Tomando conta Cada um não aponta Moreno, não aponta lá Aquela ponta lá Vai, vai Vai Rapidinho Todo de preto Com o corpo banhado a ouro Lá que codo É coisa de fogo É só... O soldado não procura fama Elas sabem Que nós é rebelde com o sistema E pra mídia nós é o problema Mas a doida não ri de presão Gostar do perigo Pra tua vela e sentar Tentei ser Neymar Mas virei o Pablo Escobar Nosso cartel tem nota pra contar Camisa 10 é o porte do AK Salve rapaziada Tranquilidade MC Godot Que fala aqui, certo? Acabamos de gravar o clipe aqui na comunidade do Jardim Novo Vai gerar o cansado e gerar o morto Mas ó, valeu a pena Tá ligado? Eu tenho certeza que isso aí vai dar o que muito falar Quero agradecer a comunidade, os moradores, os amigos que participaram Agradecer o Lucas também que tirou as fotos Agradecer o Flávio Agil que participou, interagiu e abraçou o projeto de todo o coração Valeu, MC Godot, costurado! Tamo junto!